Que espetáculo essa foto Olha lá, filmando ela, olha que filmando, não tô sacanagem Que isso aí? É que todo mundo vai beber, não é só pra mim não Eu e Roberto, essa aqui Eu peguei a garrafa lá, mas eu pedi o cara É só pra nós dois, né amor? Eu falo que brasileiro é danado, né, rouba as coisas Eu fui lá e pedi o cara, o cara deu a garrafa Não, eu filmando a cara do Cleide toda cortada Tchau, pai Então vamos embora Abraço mesmo O papai tirou do foto Vamos embora, vamos embora Quem tem chave? Tchau Mãe, tchau